Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Leiton Auto Car O seu canal sobre carros e lançamentos Pra você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe aí nas suas redes sociais Pessoal, vou estar mostrando aí o novo Virtus 2023, na versão exclusiva Recentemente a Volkswagen lançou o novo Virtus 2023 E essa versão é uma versão exclusiva, que ela vem com um motor 1.4 TSI Que gera aí até 150 cavalos, tanto abastecido no álcool como na gasolina Essa versão exclusiva do Virtus conta aí com pneus 205, torifio de 45 e rodas de liga leve aro 18 Diamantada As lanternas traseiras dessa versão é escurecida em LED Vocês podem ver aí, muito bonito, traseira desse Virtus Ficou parecido com a traseira do Jetta Na tampa do porta-malas tem o logo, exclusivo, em preto fosco Essa versão vem com acabamento no painel em couro, o volante também em couro Os bancos também todos em couro, com costuras exclusivas Revestimentos de proteção nas colunas das portas Retrovisores é em cinza fosco A grade é do estilo coméia em black piano, dois frisos prata A alavanca de câmbio automática também é totalmente em couro Tem uma grade também, estilo coméia no para-choque em black piano Conta com um friso aí no para-choque bromado, ponta-ponta Essa versão do Virtus aí, ela conta com o ACC Que é a letra de colisão frontal Já vem de série nessa versão exclusiva E conta aí com essa central multimídia que já é integrada ao painel digital também Ele vem com faróis de LED, refletores duplos, regulagem de altura e acendimento automático E faróis de neblina também Pessoal, o preço dessa versão exclusiva custa aí 148 mil reais Acima dessa versão, só a versão GTS Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu like Até o próximo vídeo